A Polícia Civil realizou hoje uma operação contra a lavagem de dinheiro praticada por uma facção criminosa. Foram cumpridos mandados de prisão em todo o Estado. As investigações começaram na região de Presidente Prudente e descobriram que o grupo criminoso pagava aluguel e tratamentos de saúde em troca de uso de contas bancárias. Na operação desencadeada pela Polícia Civil de Presidente Prudente, foram cumpridos 38 mandados de prisão e mais de 50 de busca e apreensão em todo o Estado de São Paulo, inclusive dentro de presídios. Durante seis meses da investigação, o Denter 8 desvendou, com a ajuda do Ministério Público e da Secretaria da Administração Penitenciária, que integrantes de uma facção criminosa lavavam dinheiro oferecendo benefícios a familiares de presos. Era a chamada sintonia da ajuda. Quem estivesse disposto a colaborar com o crime organizado tinha contas como aluguéis pagas pelo grupo, que também fazia fretamentos de ônibus e até arcava com tratamentos médicos. Tudo isso em troca do uso de contas bancárias. Para que as pessoas pudessem ter esse benefício em troca da seção das contas. Como a maioria das pessoas tem uma conta bancária com CPF regular, eles utilizavam essas contas para fazer os depósitos. Aí sim, lavando dinheiro, principalmente do que era arrecadado de tráfico de drogas, de mensalidades que eram recebidas dos membros da facção, conhecida hoje como Cebola, na linguagem policial, e também de alguns eventos que eram planejados, venda de rifas e tal, que acabavam entrando todos esses valores financeiros nessas contas e movimentado pela facção. Nas ações realizadas hoje, duas mulheres foram presas no noroeste paulista, uma em Birigui e outra em São José do Rio Preto. Já na capital, o líder da célula criminosa foi capturado. O principal alvo da operação, conhecido como motoboy, foi preso na cidade de São Paulo hoje de manhã, que ostentava muita riqueza nas redes sociais, gostava de sair fotografado com muito dinheiro perto dele, com automóveis de luxo, e que foi descoberto que era o responsável principal por essa movimentação do dinheiro nos bancos. Os detidos na operação de hoje serão indiciados por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A desarticulação dessa célula, ainda de acordo com a polícia, contribui para enfraquecer a facção. São três braços que foram identificados, que faziam parte dessa célula. Os sentenciados, que eram responsáveis pela contabilidade desses valores. As pessoas externas, os familiares, principalmente esposas, companheiras, que cediam essas contas bancárias para poderem, esses valores serem depositados. E os membros externos que faziam essa movimentação. Com essas prisões, nós entendemos que se anula mais uma célula de organização criminosa.